Em lugar, gostaria de pedir desculpa pelo atraso, mas o 125 não permite vozes e furiosos naquela estrada. Portanto, demorámos um bocadinho mais. Peço-lhe essa desculpa por esse pequeno atraso. Iniciámos a nossa atuação com uma adaptação do Uruguai, o Mário Benedetti. Até que é. E vamos agora dar seguimento à nossa atuação com outra adaptação, que não é nossa também. Para vós, assim mesmo é que é. Amém. 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 Tem coragem, como a vida o estudante Amém. 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 Música 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 Noite somos boemios E dormi altos de dia Noite somos boemios E dormi altos de dia Música Bravoooo Muito obrigado Um viajo a todos Boa noite Nós somos da Galteria Vamos embora Música 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 Obrigado. Obrigado.